Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza, hoje 23 de agosto de 2023, rampa Prontinho aqui, top demais, sinalização aqui, pista de ônibus Como é que vai? Tranquilo? Vem cá, manda agora, pode mandar aqui agora, que eu estou gravando aqui Um abraço pro Wagner lá no Irlanda? Eu esqueço, ele anunciou Vicente Vicente, ô Wagner, seu pai Vicente está aqui comigo aqui, meu filho, com a camisa do galão da massa Estou vindo da arena Está vindo da arena? Estou Olha que maravilha, meu forte abraço para o Wagner, que está lá Irlanda do Norte Irlanda, meu filho do Norte Forte abraço pra você aí, meu filho Fica com Deus Agora um abraço pra aquele polvo de Entre Rios e Minas Um forte abraço a todo polvo de Entre Rios e Minas Os atleticanos Ribeira De Ribeira Garricha Garricha Banana Banana Todo aquele polvo E todo aquele polvo Forte abraço a todo o polvo lá Depois só assiste lá, viu? Agora? Obrigado, viu? Valeu Olha só Ah, fala com ele lá pra assistir Avisa ele Beleza Sinalização aqui embaixo, tudo certinho Olha que maravilha Sensacional E ficou bonito, meu filho Ficou top, viu? Parabéns a rapaziada aí Que fizeram aqui um lindo trabalho Ficou top demais, ó Sinalização aqui Com luxo, meu filho E agora deve ser mais ou menos quatro horas Quatro e pouquinho A rapaziada Está indo embora, meu filho Esse trabalho aqui até quatro horas Mais ou menos isso A quantidade de gente aqui, ó O caminhão Mook Estava levando alguma coisa aqui Para a passarela Acabou de sair de lá Ó Rapaziada movimentando aqui E tal Gatrem todo Não sei o que estão pegando aqui Parece que está limpando aqui, meu filho Olha lá E é isso mesmo Fazendo a limpeza aqui, ó Mas Vai faltar Aparentemente vai faltar Fazer as canaletas A rapaziada aí O povo da Mela Azevedo Trabalhando aqui na arena A todo vapor Essa rampa aqui, ó Prontinha A rapaziada Andando aqui embaixo Está vendo aqui, ó Aqui está prontinha Agora aqui, ó Vai faltar ainda A parte aqui da canaleta As canaletas aqui no cantinho Na verdade Eles começaram até com os trabalhos Na canaleta Se eles trabalharem direitinho Eles conseguem entregar ela rapidinho Aqui, ó As canaletas aqui, ó Vem aqui no cantinho Top demais, ó Elas aqui, ó É, tem pouquinha Hoje é quarta Quinta, sexta e sábado Se trabalhar direitinho Consegue Porque é rapidinho Não tem muita fadiga, não É bem tranquilo Agora aqui, ó O seguinte Vamos subir aqui, ó Passar por aqui E vamos sair aqui na Na passarela Porque na passarela, meu filho Ah Esse povo aqui da passarela Eles passaram Um aperto Mais um aperto Porque deixou tudo Para a última hora Eles achou Que estava tudo certinho E aí não estava Tiveram que mexer Na estrutura, meu filho Aí Foi só fadiga O tempo todo Olha só Aproveitar que não tem Ninguém aqui, ó E vamos chegar aqui Bem baixinho Mas bem baixinho mesmo Top demais Olha só A rapaz Olha os andermes Da rapaziada Ali, ó Maravilha Mas pelo jeito Falta uma rapinha Aqui ainda Para eles Finalizar Isso aqui, ó A tela aqui, ó Prontinho Vamos levantar Aqui para cima dela Levantar É passar por cima Aqui dessa tela Essa grade Aqui de proteção Desfechar a rua Para evitar Qualquer fadiga Escada Pronta Olha, ó Escada aqui, ó Prontinha Maravilha Olha o sol aí, meu filho O acesso aqui Para os ônibus Prontinho Também Olha lá A rapaziada Chegou um safety car Ali, ó Deu um safety car Dando rally, ó Provavelmente Deve fazer Alguns trabalhos Aqui Top demais, né Agora aqui Olha o seguinte Vamos descer aqui, ó Vamos dar uma olhadinha Nessa passarela Ih, rapaz Você vai Estou com 27% 26% De bateria Olha os caminhões Viram lá embaixo Para passar aqui não, meu filho Pô, volta Volta O povo Eles estavam Eles estavam Trabalhando aqui Trabalhando bonito Aqui em cima Aqui, ó Fazem solda Finalizando Alguma coisinha Aqui em cima Olha o andar É melhor É passar aqui E dar uma olhadinha Rapidinho Porque Agora aqui Vamos levantar E vamos Olhar lá dentro Do estádio do galão Ih, rapaz Vai ser a conta De olhar e voltar Primeiro que vai dar 8 minutos de vídeo Segundo que estou Com 23% de bateria É só chegar Na beiradinha Ó, rapaz Ligaram o telão Olha lá O telão está Está aceso ali, meu filho Olha só Olha só Já está fazendo o teste Com o telão Está vendo aí Já falou Home Point 6x7 Já está fazendo o teste Aí, ó Começou a pitar Começou a pitar Meu filho É bateria no osso Meu filho Deixa eu voltar Para cá E voltar para cá Milhão Fica com Deus Todo mundo E eu, meu filho Ah, eu Voltando aqui Voltando a milhão Um abraço A todos A todos